Agora eu quero falar que a chuva e os fortes ventos de ontem causaram estragos em Ribeirão Preto. Em vários pontos da cidade, o dia começou com dor de cabeça para motoristas e muito trabalho para equipes da Prefeitura e do Corpo de Bombeiros. Veja. Uma árvore caiu na avenida Luiz Eduardo de Toledo Prado, onde fica o shopping Iguatemi. A pista no sentido Bonfim Paulista foi interditada e o trânsito foi desviado para o outro lado. Na mesma avenida, dois postes caíram. No bairro Nova Aliança, também teve queda de árvore. A rotatória da avenida Brazolaia Costa com a Ângelo Genaro Galo, também na Zona Sul, ficou alagada. Em alguns bairros, teve até granizo. Este vídeo foi gravado em frente ao Ribeirão Shopping. O morador de um prédio também registrou o barulho das pedras caindo. A Defesa Civil informou que várias árvores caíram na cidade. E o Corpo de Bombeiros e a Secretaria de Infraestrutura trabalharam para a retirada das árvores. Não houve registro de vítimas desalojadas ou desabrigadas. A Defesa Civil informou ainda que monitora os possíveis pontos de alagamento na cidade. Olha, a CPFL ainda não respondeu sobre essa questão aí, né, do transtorno com a falta de energia em alguns pontos e de todo o prejuízo causado aí pela forte chuva temporal que caiu em Ribeirão Preto ontem, domingão. Olha só a imagem aí, realmente é impressionante. Mas é claro, a gente vai continuar acompanhando aqui ao longo do Balão Geral. O mais importante é que nenhuma vítima foi registrada nesse temporal nas últimas horas.